Olá pessoal, sou o Roger Duvalli, consultor técnico em confeitaria, chocolateria e panificação. Eu vim trazer a receita Biscuit Brun à Lorange. É um biscuit de chocolate com uma pasta de laranja e um cremoso de chocolate com rum. Siga aí no passo a passo da receita. Vou fazer agora aqui o cremoso de chocolate. Eu 300 gramas de chocolate ao leite e 300 gramas de chocolate amargo e 500 gramas de creme de leite fervido. Simplesmente disponho o creme de leite fervido sobre o chocolate. Quando eu noto que ele está desestabilizando o chocolate, então eu vou misturando suavemente. Até uma homogenização perfeita do creme com o chocolate. Vai notando que o chocolate se desfez, então é o momento de mexer completamente. Gelatina hidratada e derretida, eu uso 10 gramas de gelatina para 5 partes de água. 50 gramas de água hidrata a gelatina e derrete. E adiciona sobre a receita. Mistura até a total homogenização da gelatina com o creme. Em seguida, 150 gramas de leite condensado. E 20 gramas de licor de cacau. Homogeniza todos os ingredientes. Notou que estão todos completos? Está feito. O creme pronto. Eu levo para a geladeira, coberto com plástico, por 4 horas. Agora eu vou fazer a pasta de laranja. Vou utilizar 500 gramas de polpa de laranja, sem pele e sem caroço. 250 gramas de açúcar refinado. E vou mexer no fogo até a fervura. Fervendo, tiro do fogo. Vou esperar baixar a temperatura para 60 graus. E adiciono a gelatina hidratada e derretida. 5 gramas de gelatina diluída em 25 gramas de água. Mistura. Aqui eu tenho cascas de laranja. Cortei em tiras, picadinho. Levei uma água no fogo para ferver duas vezes. A água ferveu, eu jogo fora e troco a água. Ferveu a outra vez, eu jogo fora e troco a água para tirar a acidez da casca. Tenho 150 gramas de casca de laranja. Mistura. E levo à geladeira por uma hora e meia. Agora eu vou preparar o biscuit de chocolate. Eu tenho aqui 240 gramas de chocolate meio amargo derretido. Vou passar para uma outra vasilha para ficar mais fácil de misturar tudo. E 230 gramas de manteiga derretida, sem sal. Misturo. Para que os dois se homogenizem corretamente. A manteiga e o chocolate estão misturados. Eu vou reservar. E vou misturar 220 gramas de açúcar refinado com 380 gramas de ovos semibatidos manualmente. Não precisa colocar em batedeira não. Agora vou misturar o açúcar com os ovos batidos, junto com o chocolate. Misturado todas as partes da receita, finalizo com a farinha de trigo peneirada. Sempre peneira um pouco. Mistura. A outra parte. E mistura. Eu usei aqui 100 gramas de farinha de trigo. Toda a receita é pronta. Vou usar uma assadeira com um tapete de silicone. Vou despejar a quantidade. Usa uma espátula em L. Vou espalhar uma capa bem fina. Essa quantidade dá para duas assadeiras 70 por 40. E polvilho sobre ela. Agora castanha de caju moída. Triturada, né? Não precisa estar bem farinha não, tá? Eu vou levar ao forno turbo. 150 graus por aproximadamente 15 minutos. Forno de lastro. 120 graus por aproximadamente 15 a 17 minutos. Certo, pessoal? Agora foi feito o nosso creme de chocolate. Está na geladeira no tempo adequado. Está em uma textura legal. O biscuit eu cortei em um aro quadrado 20 por 20 ou uma da sua preferência. A primeira camada eu coloquei o biscuit embaixo. Vou rechear a primeira camada com o creme de chocolate. Vou dispor em toda a sua extremidade. Coloco uma outra camada de biscuit sobre ela. A pasta de laranja. Da mesma maneira, vou dispor sobre toda a extremidade do biscuit. Como ela tem pedaços de laranja e a casca de laranja, depois é legal dar uma regularizada aqui com o auxílio de uma espátula pequena. Regularizado aqui, está na medida que eu quero. Eu venho com outra camada de biscuit e finalizo. Levar para o congelador por duas horas. Bom, pessoal, congelou. Eu cortei tiras de 15 centímetros por 8. Fiz uma decoração sugestiva aqui para vocês. Coloquei um pouco da pasta de laranja sobre ele. Vou finalizar com as cascas de laranja. O zeste de laranja. É isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, me segue nas redes sociais. Instagram, Chef Roger do Vale. Facebook, Roger do Vale. Prazer imenso. Até uma próxima aqui na Padaria 2000. Tchau, 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 tchau Obrigado.